Olá! Os acidentes de Tokaimura, Césio 137 e do Submarino K19 você já conheceu na partinha desse vídeo. Então fica até o final e venha conhecer com a gente os 3 maiores acidentes radioativos e nucleares de todos os tempos. Infelizmente, a energia nuclear, apesar de muito benéfica, é extremamente perigosa e qualquer descuido pode gerar resultados catastróficos. Esses desastres mataram milhares de pessoas, contaminaram vários hectares de solo fértil e transformaram cidades povoadas em verdadeiros lugares fantasmas. Clicando aqui você poderá ver a parte 1 desse vídeo, caso ainda não tenha visto, beleza? Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Chelyabinsk 40 Após os americanos lançarem as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, a extinta União Soviética viu que estava ficando para trás em comparação com o poder de fogo das armas de destruição em massa dos Estados Unidos. Aí Stalin, ex-ministro dos soviéticos, ordenou a construção da usina nuclear de Mayak, onde eles fariam a produção e o enriquecimento de plutônio para a produção de bombas atônicas. Como esse era um projeto altamente secreto, eles escolheram um lugar nas proximidades da cidade de Chelyabinsk, um lugar que nem constava nos mapas e inicialmente a chamaram de Chelyabinsk 40. Devido a pressa em se equiparar os americanos e a falta de conhecimento dos físicos soviéticos, a construção dessa usina foi feita com total descaso nas regras de segurança. E, obviamente, as consequências disso foram catastróficas. Imagine você que eles escolheram o belo Lago Carachá como depósito a ser aberto para o lixo nuclear produzido pela usina. E esse lago ficou tão contaminado, mas tão contaminado, que nos dias de hoje, coisa de 50 anos depois de ser ocorrido, qualquer pessoa que ficar próxima a esse lago por pelo menos uma hora, acaba morrendo. Esse lago, atualmente, é considerado o lugar mais radioativo da Terra. Em 1957, uma falha não reparada em um dos sistemas de refrigeração resultou em um aumento na temperatura e, como consequência disso, uma explosão tão grande que a tampa de concreto, que pesava 160 toneladas, foi arremessada ao ar como se fosse um mero papel. Ninguém morreu com essa explosão, mas a contaminação radioativa se espalhou por, aproximadamente, 350 km dali. Uma nuvem radioativa foi formada por conta de um fenômeno físico conhecido como precipitação e espalhou diversas partículas radioativas, entre elas, o Césio-137, por uma área incalculável, com as estimativas variando entre 800 a 20 mil metros quadrados. 10 mil pessoas foram evacuadas de 20 vilarejos próximos, sem receber nenhum tipo de explicação. Esse procedimento levou quase dois anos para ser concluído e, por conta disso, muitas pessoas foram afetadas sem nem ao menos saber o que estava acontecendo. É realmente muito triste esse total descaso com a vida humana. Como fica sendo muito difícil também afirmar categoricamente quantas pessoas morreram devido à contaminação radioativa, estima-se que mais de 8 mil pessoas morreram por causa de complicações causadas pela radiação do acidente. Na época, esse foi o maior acidente radioativo da história, sendo declarado publicamente em 1976, quando um cientista soviético anunciou o triste ocorrido para o mundo. A cidade de Chelyabinsk existe até os dias de hoje, mas foi renomeada para Ozersk e possui 82 mil habitantes, segundo o censo de 2010, e os níveis radioativos atuais da cidade são considerados como seguro. A sua classificação, de acordo com a Escala Internacional de Eventos Nucleares, foi de nível 6. Fukushima O Japão fica em uma área muito propensa a furacões, terremotos e maremotos, devido ao fato de estar sobre um lugar do nosso planeta com intensa movimentação das placas tectônicas. E no dia 11 de março de 2011, um tsunami com ondas de 10 a 15 metros de altura foi gerado por causa de um terremoto de 8,9 graus na escala rígida. E isso gerou, infelizmente, quase 20 mil mortos e uma devastação terrível nesse lugar. Na região de Tohoku, está a província de Fukushima, e lá é onde fica a usina nuclear que foi a grande responsável pelo acidente radioativo em questão. Mesmo sabendo de toda a alta probabilidade de desastres naturais do Japão, os engenheiros e arquitetos responsáveis pelo projeto dessa usina colocaram um muro de 5,2 metros de altura para protegê-la, algo bem abaixo da altura das ondas do tsunami que devastaram esse lugar. Após o terremoto perto da costa noroeste do Japão, os reatores nucleares 1, 2 e 3 foram interrompidos automaticamente no momento do tremor de terra, enquanto que os três reatores restantes da central nuclear de Fukushima foram parados para manutenção. Cerca de uma hora depois do terremoto, veio o tsunami, que danificou o sistema de resfriamento dos reatores, e mesmo com o fato de algumas medidas alternativas terem sido tomadas para manter o resfriamento dos reatores, três explosões aconteceram. Nessa usina eram usadas substâncias altamente nocivas aos seres vivos, como estroncio, iodo-129, rutênio-106, césio-137, entre outros. O medo de vazamentos de radiação nuclear para o Oceano Pacífico por conta das rachaduras em reatores causados por todo esse desastre natural, levou as autoridades do Japão a evacuar um raio de 20 quilômetros ao redor da usina. Mais tarde, esse raio foi gradualmente aumentado, até chegar a 40 quilômetros. Os trabalhadores da fábrica sofreram exposição à radiação nuclear em várias ocasiões e foram temporariamente evacuados em momentos diferentes. A empresa responsável por essa usina, a Teco, construiu mil tonéis imensos para marzenar a água radioativa que é gerada pelo processo de resfriamento dos reatores nucleares e, mais tarde, fazer a descontaminação dessa água. O problema é que eles estão ficando sem espaço de armazenamento para esses tonéis, e caso nenhuma ideia viável para resolver esse problema aparecer até 2022, eles estão cogitando a possibilidade de jogar mais de um milhão de toneladas de metros cúbicos de água parcialmente contaminada no Oceano Pacífico. É mole? Isso sem contar que, de 2011 até hoje, 300 toneladas de metros cúbicos de água radioativa estão sendo vazadas para o Oceano Pacífico todo santo dia. O governo japonês identificou somente uma morte em decorrência direta à exposição da radiação desse acidente, mas as consequências foram a evacuação de mais de 100 mil pessoas das proximidades da usina nuclear de Fukushima, solo contaminado, água contaminada, plantas mutantes, animais mutantes, e isso só para citar alguns casos. A classificação para esse triste acidente, de acordo com a escala internacional de eventos nucleares, foi de nível 7. Chernobyl O acidente em Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986, foi o maior acidente nuclear da história e, até hoje, a cidade de Pripyat guarda consigo as consequências desse terrível desastre. A extinta União Soviética construiu a primeira usina nuclear para geração de energia elétrica do mundo e, como esse era um dos seus maiores orgulhos, decidiram criar uma usina em proporções bem maiores que a sua primeira usina. Pelo fato desse projeto ser um projeto muito grande e que envolveria diretamente a mão de obra de milhares de colaboradores, seria mais viável que esses mesmos colaboradores vivessem próximos à usina e, para isso, fundaram a cidade de Pripyat, que ficava a 20 quilômetros de Chernobyl. Pripyat era uma cidade muito aconchegante para seus moradores. Feita com um design bem futurista para aquela época, essa cidade contava com hospitais, parque de diversões e tudo mais que uma cidade poderia ter. Devido a uma falha humana e também a um erro de projeto, a usina número 4 explodiu quando um funcionário tentou fazer um teste que consistia em desligar a usina e também seus mecanismos de resfriamento. Após essa explosão acontecer, esse brilho ocorreu entre 2 a 3 segundos e, logo depois, aconteceu mais uma explosão. Um enorme incêndio se formou e uma nuvem altamente tóxica escapou para a atmosfera. A partir de então, a vida em Pripyat nunca mais foi a mesma. O mais triste nisso tudo é que o governo soviético tentou esconder a todo custo esse acidente e os moradores mais próximos à usina de Chernobyl só foram instruídos a evacuar a área mais de 30 horas depois desse acidente, demonstrando assim, mais uma vez, um total descaso com a vida humana. Como você já deve imaginar, os moradores tiveram que ir embora de seus lares às pressas sem poder levar absolutamente nada, nem mesmo seus animais de estimação, pois a contaminação radioativa já havia se alastrado e o único jeito é isolar qualquer coisa contaminada e não tocar mais nela. Para conter as chamas, o governo enviou bombeiros e, mais tarde, enviou policiais, cientistas, mineiros, operários, entre outros, para tentar diminuir a contaminação e ajudar na evacuação das pessoas. Esses bravos homens, conhecidos como liquidadores, foram mandados para lá sem nem ao menos saber os reais riscos que a radiação poderia lhes causar e morreram semanas depois disso, por exposição à radiação excessiva e falta de roupas e de proteção adequadas. Os soviéticos só resolveram falar a verdade semanas depois desse ocorrido e antes deles falarem, países como Suécia e Finlândia já alertavam para o aumento da radiação. Você está vendo agora uma filmagem aérea da cidade de Chernobyl atual feita com drone. As consequências desse trágico acidente foram a perda de cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação, chuvas ácidas que ajudaram a espalhar toxinas por outros países, chegando até mesmo em alguns países da Europa, dezenas de milhares de pessoas que foram obrigadas a abandonar seus lares, câncer de tireoide tendo um aumento de 40 vezes em crianças e 7 vezes em adultos, entre outros. É um pouco complicado falar exatamente quantas pessoas morreram devido a esse acidente, mas existem alguns estudos que apontam 4 mil, outros 16 mil e ainda uns que falam sobre 96 mil mortes. Hoje, a cidade de Chernobyl está aberta para o turismo supervisionado, e os corajosos que se dispõem a isso são completamente proibidos de tocarem em qualquer coisa de lá. Um dos lugares mais radioativos do mundo está lá, e é justamente o local onde ocorreu a explosão. Esse foi o pior acidente radioativo e nuclear da história, sendo cerca de 500 vezes mais radioativo que as bombas atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. E a classificação para esse terrível acidente, de acordo com a escala internacional de eventos nucleares, foi de nível 7. É muito triste imaginar quantas vidas foram perdidas por não cumprirem ao pé da letra os protocolos de segurança. Imagine você que até hoje existem lugares tão contaminados por radiação que qualquer ser humano morreria só pelo fato de ficar perto por uma hora ou menos, como por exemplo o lago Karachá e Mayak, ou a pata de elefante em Chernobyl, que atualmente são os dois lugares mais radioativos da Terra. Bom, será uma grande gratificação para nós sabermos que você gostou desse vídeo, então deixa nos comentários a sua opinião sincera sobre o que achou, e caso você tenha realmente curtido, compartilhe com as pessoas que você mais gosta para nos ajudar a crescer. Deixe um like como forma de reconhecimento do nosso trabalho e se inscreva, caso ainda não seja inscrito. E seja muito bem-vindo à família Top List Channel, a família mais curiosa e inteligente do Brasil. E ah, não vai embora ainda, existem vários vídeos curiosos e interessantes para você ver aqui no nosso canal, e todos feitos com um enorme carinho para você. Muito obrigado mesmo por assistir, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.